Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Então agora eu vou dar um complemento nessa tabela, falando especificamente mais da questão das excretas. Sinais de que você vai conseguir ver isso clinicamente. Ou seja, quando você está se observando, você consegue ver como é que está a tua fome, você consegue ver um monte de coisa. Mas clinicamente você não está no estômago do cara. Então você tem que ter alguns sinais para avaliar. No divata, no terceiro estágio, essa borra aqui nessa área do intestino grosso não sai. No dipita, essa borra está mais dentro da região que teoricamente seria o intestino grosso, que é o intestino delgado. Aqui a borra é um anel, uma ferradura. O meio nem aparece tanto a borra. Aqui a borra é o meio do anel. Certo? Isso é uma língua. E aqui, teoricamente, está o intestino grosso. E aí, no caso de capa, essa borra vai aparecer mais na região do estômago. E o estômago normalmente vai aparecer com uma borra mais assim. Na lateral. Ok? Certo? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim. É bem ruim. Tá? O quanto ruim é, a gente vai ver agora. Nesse estágio daqui, a língua, a princípio, ela só ficou com marca de dente. Ela está com a língua relativamente normal, só com marca de dente. No estágio 1 de capa. Você achou que a tua tabela ia ficar bem organizada, né? Mas assim, isso é difícil. Calma, vamos com calma. Aqui ficou com marca de língua, mas aí a borra ainda não é consistente. Aqui começou a aparecer uma borra na região do estômago, no segundo nível, só que essa borra sai quando você raspa a língua. Ok? No terceiro estágio, a borra é consistente, você raspa a língua, mas a borra não sai. Você raspa, raspa, raspa e a borra ainda fica demarcada. E como é que você raspa essa borra? Em todos os casos. No terceiro nível, essa é a característica. É uma mancha? Como é que é? A gente daqui a pouco vai começar a botar a língua para fora. Não tem medo. Eu não olhei. Então, essa borra é ama. Aqui no segundo nível, essa ama ainda não está completamente aderida ao teu sistema. Ela sai em formação. Se você tira ela, ela sai. Ok? Então, esse é o aspecto importante em termos de língua para caf. E tirar ajuda de sintoma? Ajuda principalmente para caf e para vata, porque quando você raspa a língua com o raspador de metal, ele estimula o teu ar. Não tem que ser de metal, eu uso muito baixo. Não funciona para nada. Porque a parte do metal é que está estimulando o teu ar. Ah, aham. Tem ali. Olha, está bem mais na parte do intestino grosso e também na coluna. Depois a gente vai ver essa questão da língua. Pode colocar o teu metal. A gente está estimulando aquelas terminações nervosas a estimularem as regiões correlatas. Então, para pita, essa história de raspar a língua com o raspador de língua todo dia é delicada. Eu já experimentei e me deu afta. Então, raspa de vez em quando só. Para vata, a gente vai ver isso. Cafa. Cafa. Cafa deve ser todo dia. Cafa, a gente sempre mais... No caso de cafa, como é que estão as excretas? Primeiro a gente viu a língua. Como é que estão as excretas no caso de cafa? No primeiro estágio, ele está começando a ficar mais inchado. Certo? Inchou. No segundo estágio, ele além de estar um pouco mais inchado, ele está começando a ver uma aparência um pouco mais opaca na urina. Nas férias é difícil você ver o muco nas férias. Na urina dá para ver mais fácil. Como é que você vê isso? Você liga a luz, a luz parece que oscila dentro do vaso. Porque tem muito cleda, muito cafa ali. Cledaca cafa é um tipo de muco que sai na urina porque o corpo não conseguiu processar aquilo tudo e ele tem que jogar fora. Ok? No terceiro estágio, além da urina estar com uma aparência mais opaca, ela está com um cheiro mais adocicado ou salgado. Certo? Isso significa que aquilo dali já está no terceiro nível de agravamento. Então, assim, eu sei que vocês não estão acostumados a fazer isso no dia a dia, mas a partir de agora vocês vão começar a cheirar o xixi de vocês que sai do vaso. Mas é um tipo de referencial, né? Para saber como é que o xixi é doce quando não é. Mas vocês vão aprender isso. Às vezes não tem cheiro. Não, então geralmente não tem. E quando tem, eu já estou correndo. Isso, assim, muitas vezes passa a partir. É que nem a história do gosto ácido na boca antes. Eu nunca estava reparando isso. Da mesma forma como tem gosto de salgado e doce aqui na boca, tem esse cheiro na urina. Mas não é 100% do cheiro ácido. Quando o sinto é ácido, é salgado? Ácido pode ser tanto pita quanto cafa. A gente precisa de ver. Se a urina está mais amarela, é um ácido pita. Se a urina está mais opaca, é um ácido de capa. Isso não tem coisa nenhuma. Tipo, isso é água pura, assim. Então, isso daí é agravamento de vata. Vamos ver isso, calma. Então, assim, os agravamentos de capa a gente vai conseguir ver muito na língua. E a gente vai conseguir ver muito na urina. Suor, aqui você vai conseguir ver a pele um pouco mais oleosa. Mas o capa não sua tanto assim para você ficar analisando o suor dele, certo? E as fezes, o que você vai ver de diferença? No primeiro momento, ele só está, assim, tendo uma certa preguiça, o intestino. Depois, ele passou a ficar realmente preguiçoso e você, assim, demora um tempão para evacuar. E no terceiro, você nunca tem a sensação de que você evacuou bem. Você evacua, mas sempre tem a sensação de estar com o intestino pesado. Ok? Isso é? Cafa. E não chega a ser prisão de ventre. Não chega a ser prisão de ventre, mas é uma prisão de ventre parcial. Tá? Que você sempre não sente a sensação de que evacua completamente. Ok? E na menstruação, isso estaria com o sangue um pouco mais viscoso, com o sangue um pouco mais coagulado. Tá? Com mais plaqueta. Ok? Isso é agravamento? Isso é uma característica. É, mas você não fica mais do que o comum é um agravamento. É engraçado que quando eu dou a menstruada, eu sempre faço mais que um pouco mais facilidade do que quando eu não... É porque aumentou a pano. Faz sentido. Aí, no caso de pita, como é que vai estar a língua no início? A língua no início vai estar um pouco mais vermelha. Certo? E aí, depois, ela vai começar a ter uma língua um pouco mais vermelha, com um pouco de ama nessa região aqui do intestino do agravamento. E, principalmente, uma característica de microferidas. Não são aftas ainda. São microferidas. Eu passo a língua assim. Eu sei, opa, aquilo é uma afta impotencial. Aqui, ó. Aqui tem outra. Sabe, tipo, depois de um tempo você começa a observar isso. Tá? E, no terceiro estágio, você já tem a língua com essa borra mais consistente. E, prioritariamente, você tem muita afta e espina. Muitas coisas vermelhas na pele. Aqui, ó. Do chá. Tem uma afta impotencial aqui. Tem. Nesse momento. Mas isso, eu já estou de boa, assim. Aí, eu passo, escovo a gengiva com trífola, não sei o que. Isso tira bastante. Tá? Então, em relação à língua, está claro. Não está? Em relação à pele. Aqui, você tem a pele um pouco mais quente do que a pessoa está sentindo um pouco mais calor. Aqui, ela está sentindo um calor já que está muito incomodado. Está com aquele calor assim que eu falei. E, aqui, esse calor é um calor que a pessoa está, assim, reclamando do calor e todo mundo está sentindo frio com aquele ar-condicionado e não está reclamando muito do calor. Como é que está o suor? Aqui, ele está suando de uma maneira que não chama muito a atenção. Aqui, ele começou a esquentar mais. E ele está suando e o suor está meio fedido. Ele está com um pouco de CC. O desodorante não está aguentando tanto, assim. E, aqui, ele está com muito, muito suor. E o CC está muito fedido. Está encardido. Essa é uma característica importante. Aqui, o CC fica encardido. É. É um CC difícil de você lavar. Você põe para lavar e, mesmo assim, parece que o negócio, que aquela toxina, ela é viscosa. É possível isso? É. Você vai só se que está querendo, mas não tem um pouquinho mais de novo. Mais de novo. Porque eu não sei. Mas, assim, como é que você pode sentir isso também? Eventualmente, a menstruação fica mais fedida também. E a região genital fica mais fedida também. Fica com cheiro mais de peixe. É verdade. A minha tia está em verdade. Fica com cheiro muito ácido na região genital. Ok? Bom, então, isso foi em relação ao suor, que é o principal ponto de análise dos pitas. Em relação à urina, aqui você tem uma urina mais amarelada, no primeiro nível. No segundo nível, você tem uma urina mais amarelada, mas ela tem um cheiro ácido. Normalmente, é um cheiro assim que meio que é mais penetrante. E no terceiro, além dela estar amarelada e ácida, ela queima quando sai. Uau! Aí você sente uma queimação na hora de urinar ou de defecar. Não na hora de menstruar. Mas dá uma... Parece que é maldade. E em relação às fezes, aqui o pita tem umas fezes mal formadas. No primeiro nível. No segundo nível, essas fezes estão mais aquosas. Já estão além do mal formado. Estão aquosas. Aqui, né, já está mais para o princípio de... O que você descreveria mais como diarreia do que como defecação. Ok? E principalmente, aqui pode ter um sinal de queimação ao evacuar no terceiro nível. Uma pessoa muito estressada está com agravamento de pita? Depende do que você qualifica como estresse. Estresse na Ayurveda tem de vato piticaf. Então, em relação à pita já foi o suor, a urina, as fezes e em relação à menstruação. A menstruação você está com TPM mais de pita, assim, de irritação, de impaciência, intolerância e tal. Ok? Qual a escrita mais importante de vata é a urina? É as fezes. É as fezes. Ok? Que a gente... Eu falei antes. Eu só nunca vou esquecer. A gente limpa a vata pelas fezes, a gente limpa a pita pelo suor, a gente limpa a pita pela urina. A capa pela urina. Falei certo? Agora estou. Agora estou. Tá. Foi? Uhum. Beleza? Vamos passar para a vata? Cafa. Não, vata agora. O primeiro que eu falei foi a capa. Olha a primeira é a capa aqui? Aquilo era a capa. Ah, tá. O vata era a vatice no sistema. Ok? Então, no caso de vata, nosso foco prioritário são as fezes. Certo? Então, no primeiro estágio, as fezes ficaram um pouco mais... Teu intestino, de alguma forma, assim, não está funcionando tão bem. Você está sentindo burburigo, mas você ainda não está constipado. Ok? Você ainda vai no banheiro, mas você só sente uma certa dificuldade de evacuar. No estágio zero, que seria o de Samagni, você evacua com conforto. Mas, assim, para os vatas, eles já ficam muito felizes se eles evacuarem com algum grau de desconforto todo dia. Isso para eles, no geral, já é uma coisa legal, né? Eu comemorar isso. Então, aí, no estágio um, o vata ele fica com uma evacuação dificultada, mas evacua. No segundo grau, ele tem um nível de constipação suave, ou seja, ele não vai num dia, mas vai aqui e ali, nos outros dias, aí num dia não vai. E, principalmente aqui, ela está ficando agora, nesses dias seguintes que ele não vai, está muito seca e às vezes machuca para evacuar. Tem que fazer força. Tem que fazer força, certo? É uma evacuação, assim, sofrida. Já não é uma evacuação dificultada ou, assim, mais complicada, é uma evacuação sofrida. No terceiro, ele não evacua. Ele está constipado. E aí, a gente precisa tomar umas medidas para fazer com que a gente tenha uns efeitos emudescentes, que é com aquele composto que eu descrevi antes de ferver, a semente de uva passa, uma proporção de três colheres de uva passa, duas colheres de linhaça e uma colher de erva doce, certo? Que é para a gente, de alguma forma, dar uma lubrificada nesse sistema. Faz isso numa decodução de dois, três copos de água, para mais ou menos um e meio. E, no final, se já está nesse nível, acrescenta um frasco de óleo de rícino. Toma isso de noite. E o ideal é que você faça isso, assim, no dia que você ficou constipado, o primeiro dia. Não esperar três dias para fazer isso. Tipo, você não fez naquele dia. Não fez naquele dia, no final do dia você já faz isso, tá? Porque ele é um purgante suave. E se você não purgar o óleo de rícino, aquilo dali vai queimar o teu intestino, certo? Então, em qualquer situação, se você não for em um dia, você já pode tomar isso. Esse rícino varia um pouco, tá? E no caso de pita, eu botei bem pouco óleo de rícino, porque o pita era só... Quanto de óleo de rícino? Aquele outro de cafa também. O de vata é uma dose maior de óleo de rícino, 66. Eu acho que só uva passa é suficiente, não? Quando você não passa? O uva passa? O uva foi na mesma hora. O uva passa para pita já é suficiente. E para cafa? Para cafa, não. Tem que ter a semente de liaça e um pouco de óleo de rícino. Tem sócio para você pita. O pita, a única coisa, não é eu ver, que o pita é na ponta, que não é entre vata e cafa, é o estado das fezes. O pita tem as fezes mais moles, depois vem o cafa e depois tem o vata. O resto todo é sempre num polo cafa, num outro polo vata, o pita no meio. Porque a ideia é que o agne cozinha as fezes. E como o pita tem um excesso de agne, as fezes ficam mais derretidas. Achava que isso era agravamento, não é agravamento? As fezes de pita saudáveis é assim. Você vai no banheiro duas, três vezes no dia e as fezes são bem formadas. Mas você vai mais vezes. As fezes saudáveis de cafa, você vai no banheiro uma vez por dia e você evacua sem dificuldade com a sensação de que você evacua até o final. Dependente da consistência. As fezes bem formadas. A evacuação saudável de vata, que é tipo o desafio, você vai no banheiro todo dia, as fezes são bem formadas e elas não estão excessivamente secas. E sai lindo. Sai lindo. Aí tem que usar muito óleo de gérgenim na vida. Ou azeite. Pra ver se o funcionário dessa forma. Eu uso bastante ozeite também comigo. Mas é melhor óleo de gérgenim. Porque o óleo de gérgenim nutre muito mais e evito que você perca o peso tão rápido. O mesmo óleo de gérgenim que eu passo no corpo, o mesmo óleo de gérgenim que eu passo na comida? Isso. Tem que fazer esse toque de óleo de gérgenim na minha casa. Vata, compra óleo de gérgenim em galão. Nossa senhora. Porque vata é pra usar assim, por dia, 100 ml de óleo na odeação. Por dia. Então se você faz isso vezes 30, já dá 3 litros. No caso, eu tomo banho duas vezes por dia quando eu acordo. Mas essa odeação uma vez por dia é por base. E eventualmente, se tiver agravamento, dá pra fazer duas vezes por dia. Ah, então tá. Já fiz duas de manhã. Já a casa é com o fornecedor. Já. Não, vou ter que arrumar lá no mundo verde. O vata tem que comprar óleo de gérgenim galão de 5 litros. Sério? É. Aonde que eu acho galão de 5 litros? Depois a gente vê sobre isso. Tiago Namastê. O pita, a gente compra uma quantidade legal de óleo de coco. Agora, o vata, o cafa, óleo ele usa de uma maneira muito parcimoniosa. Ele compra bastante de farinha de babassu, daquelas ervas pra fazer aquele... Aí ele passa o óleo de gergelim assim, só uma lambida, pra você poder fazer mais força com o pó. Só eu sou vata nesse ambiente e só eu vou ter que estar com óleo de 5 litros de... Tá entendido essa parte daqui? Aham. Então, no vata a gente falou agora da parte das fezes. Vamos falar da parte da orina. Porque o suor... Não tem. Eu não sumo. Eu não sumo. O vata é assim, na recomendação de sal, na revésica, a gente fala assim, tem um suave brilho na testa de início de transpiração. O vata a gente não vê assim. A gente olha quando o olho dele começa a ficar sem energia. Porque ele não sua. É um negócio impressionante. E aí, assim, a orina de vata. No primeiro nível, a orina, ele vai no banheiro urinar, mas ele, de alguma forma, ele sente que urinou, mas... Não sabe se urinou até o final. Ok? Ele começa a ter algum grau de constipação também na mixão. Mas eu nem preste atenção. Porque normalmente ele está pensando em outra coisa. Isso daí não chama atenção. Ok? No segundo nível, a orina começa a ficar muito, muito clara. E tem um trimelix na hora que faz a mixão. No terceiro nível, você esquece de urinar com uma grande frequência. E aí, quando vai urinar, já está muito cheio demais. O sistema de percepção da orina vatiou. E você está com uma orina, assim, muito, muito, muito translúcida. Ok? E aí, quando eu durmo a noite toda... Ela é muito translúcida, na verdade, mais no nível 2, porque no nível 3 tem um pouco de ama aí também. Ainda que ela não porra muito ama por aqui, aparece um pouco de opacidade. Nesse segundo aqui, ela é mais translúcida. No terceiro, ela é translúcida com ama. Então, ela tem uns negócios bizarros, meio gemas de novos ali. Quando eu durmo a noite toda, eu tomo muita água, né? E aí, quando eu durmo a noite toda, e acordo de manhã para fazer xixi, normalmente de manhã, às vezes eu realmente esqueço, me alongo e tal, e esqueço de xixi logo, tomo mais água, e aí eu me lembro, ah, tem que fazer xixi. Aí eu me lembro e vou no manhã de xixi. Mas já é agravamento de terceiro nível. Então, a pergunta, quando você toma muita água, naquele nível, assim, não está conseguindo falar de recomendações, 3 litros por dia, não seria agravamento de vaca? Então, quais são os sinais de uma mixão saudável para o ervê? A urina, ela tem uma cor levemente amarelada, dourada. Assim, ela não é translúcida. Você vai fazer xixi porque você está com uma boa vontade de fazer xixi. O ato de fazer xixi é confortável, é prazeroso. E quando você termina de fazer o xixi, você não sentiu nada desconfortável ali, nenhum tremelique, nenhuma queimação, nem nada no final, e você sente que terminou o xixi. Você para de pensar no xixi, aí depois de 2, 3 horas, eventualmente, você vai pensar no xixi de novo, ok? Isso é uma boa mixão. O que é uma boa evacuação? Você vai no banheiro, pelo menos uma vez por dia, evacua e as fezes estão bem formadas, mas não tem nenhum cheiro muito ofensivo. Muito ofensivo. E, na verdade, no alho verde, cocô saudável não fede. Não fede. Não suje e não fede. Qualquer fedor é um excesso de material não digerido, que o seu corpo está tendo que empurrar. Você evacua com conforto, não tem nenhum sinal de desconforto, você sente que foi até o final. E aquilo dali, a princípio, te dá um período costumeiro, que pode ser de 6, 3, 12, 24 horas, antes de você ter vontade de evacuar de novo. Você não tem que voltar ali para terminar o trabalho. Entendeu? Mixão é prateada. Mixão é prateada. Não, dourada. Dourada. Tá? Pois é. Então, com isso, a gente agora deu um anexo naquela nossa... Na nossa tabelona, com a parte das excretas. Certo? E a misturação de vata, ela fica bem menor a quantidade, quando ela está afetada nesse terceiro nível. Aqui ela só fica com uma cor um pouco, assim, eventualmente menos vermelha. um pouco mais amarronzada. Marrom é a cor que predomina o anexo aqui. E você sente mais cólicas nesse segundo momento aqui. Cólicas mais como se fosse... E dores lá. É, pontadas também. E dores lá. Isso também? Isso é agravamento jamais no terceiro nível. No segundo nível você não está sentindo nada fora do teu sistema. Você fica muito tempo em pé, dói. Então, isso é porque o teu sistema está com baixo odias, assim, não está conseguindo resistir ao estresse. Ok? Beleza? Deu tudo? Então, agora a gente fechou a nossa planilha em termos de vata, pita e gafa com o anexo das excretas. Certo? Maravilha. Show de bola. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Namaste.